Tu pias, o Pet Festival é de 31 de janeiro a 2 de fevereiro na Fil. Eu sei, já estou a comprar o meu bilhete em tickets.fil.pt Será que o resto da malta vai lá estar? Junte-se a esta equipa. Visite o Pet Festival de 31 de janeiro a 2 de fevereiro na Fil.